Ainda estamos no mês da mulher e uma revista em quadrinhos com uma personagem bem conhecida foi lançada para falar sobre a violência doméstica. A turma da Tina é fruto de parceria entre o Ministério da Justiça e o Instituto Maurício de Souza. Nas páginas dos quadrinhos, Tina e sua turma aprendem sobre um tema importante, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas aulas na faculdade, recebem exemplos desse tipo de violência que pode resultar no crime de feminicídio. Também aprendem sobre o centro de atendimento e a importância de fazer a denúncia no Disque 180. A revista foi criada numa parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Maurício de Souza. Ela foi lançada nesta quarta-feira. Nos quadrinhos, é possível conhecer também a história de Maria da Penha. Por duas vezes, o ex-marido dela tentou matá-la. Na primeira, com um tiro nas costas, que a deixou paraplégica. Depois, tentou eletrocutá-la durante o banho. O caso deu vida a uma lei que trata da violência contra a mulher. Ereditamos que a cultura machista e patriarcal, a cultura da violência, precisa passar impreterivelmente pela educação, para ser modificada em médio e longo prazo. O lançamento da revista aconteceu durante o evento Elas Acessam, no Palácio da Justiça, em Brasília. Numa roda de conversas, houve debates entre representantes do poder público e da sociedade civil sobre políticas de enfrentamento à violência contra mulheres. No Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 1 minuto, 25 brasileiras são vítimas de violência doméstica. Para isso que a gente também está trabalhando na construção de um observatório das mulheres, lá no Ministério, que vai ser a base para que a gente possa construir as políticas públicas a partir da realidade das reais necessidades das mulheres.